E a partir de agora só vamos falar de esporte local. Começamos com o automobilismo. O antigo campeonato metropolitano agora se chama GP Londrina de Kart. Acontecem hoje e amanhã os treinos classificatórios e as corridas. Até o mês de outubro, a competição terá um total de quatro etapas com sete categorias em disputa. O GP Londrina de Kart é organizado pela Associação dos Kartistas da região de Londrina.